Eis que no BBB21 surgiu aí a pauta, o assunto do cuscuz de milho. Muita gente aí falando, né? O cuscuz da Juliette, o cuscuz do Nordeste. Na verdade, o cuscuz não é de ninguém, né? Realmente o que acontece é que aqui no Nordeste ele é comum. O que aconteceu ali foi, se você não sabe, né? Não está inteirado, inteirada. Basicamente, o Fiuk estava na cozinha preparando, me parece que uma farofa, utilizando o flocão de milho. E aí a Juliette viu aquilo e aí começou a falar sobre aquilo, né? Falando que, olha, esse ingrediente, né? É utilizado para fazer o cuscuz de milho. Teve um momento que estavam o Gilberto e a Juliette, ambos nordestinos, tentando explicar ao Fiuk sobre essa questão do cuscuz de milho. Mas houve ali uma discussão maior entre a Juliette e o Fiuk. Teve um momento em que o Fiuk falou que, ah, mas eu não tenho como falar que sim nem que não. O que pareceu é que ele esteve, pelo menos em determinado momento, um pouco resistente, né? A aquelas informações. Parece que ele não sabia, né? Como fazer um cuscuz de milho, por não ser típico, né? Como eu falei aí no começo, né? Na região dele, provavelmente. Mas a Juliette tinha conhecimento do assunto, porque, né? Ela é nordestina. Então, como eu falei, né? É comum por aqui. Então, ele deveria ter dado um pouco mais, assim, de abertura nesse sentido. Mas, enfim, independente de qual lado você está aí. Eu estou do lado do cuscuz. Mas, na verdade, assim, eu achei bacana o fato dela ter percebido algo, dela ter sentido que poderia dar a contribuição dela. Então, ela falou, ela expôs, não se calou, o que foi extremamente importante nesse sentido, né? Antes de continuar, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo. E eu trago esse conteúdo justamente porque houve, né, um aumento das pessoas falando sobre esse assunto. Ou seja, o termo cuscuz ficou em alta. Provavelmente, muita gente pesquisando a respeito sobre o que o cuscuz tem, né? O que o cuscuz pode ter de tão bacana, nutricionalmente falando, como ele é feito. Inclusive, né, eu vou compartilhar com vocês aí na tela, gráfico, mostrando isso, né? Nos últimos 12 meses, eu fiz uma pesquisa no Google Trends, mostra que, nesse período aí recente, houve um aumento, né, do interesse, né, sobre o cuscuz nesse momento. E, especificamente, né, nos últimos 30 dias, pra poder deixar mais específico, essa alta, né, esse pico, deu-se no dia 1º de março, agora, de 2021. Então, com certeza, tem a ver com essa questão toda, né, de ter sido levantada durante o programa. Então, vamos lá. Gente, o cuscuz feito do flocão de milho, ou seja, o cuscuz de milho, o ingrediente é o milho, portanto, qual é a grande sacada de termos benéficos para a questão nutricional, na saúde? Puxando ainda, né, com essa questão do BBB, a Juliette, depois daquele momento ali na cozinha, falando sobre aquilo, né, ela repercutiu com outros participantes, e ela chegou a mencionar o seguinte, né, de que o cuscuz, ele rende, ele incha, então, ele alimenta mais pessoas. Vocês não sabem o quanto o cuscuz salva uma vida. E é aí que entra, então, a minha contribuição de explicar um pouco sobre isso, né, porque muita gente deve ter ficado assustada até, né, com essa questão, esse diálogo, né, nossa, salva muitas vidas, como assim? O cuscuz, por ele ser fonte de amido, por ser fonte de carboidrato, ele acaba sendo, portanto, um alimento fonte de energia. O carboidrato é um nutriente que o corpo utiliza, por exemplo, né, preferencialmente, no caso, a glicose, que vem do carboidrato, para fornecer energia para o cérebro, então, é um nutriente muito importante para o corpo. E aí, qual é a questão, né, do salva-vidas? Na verdade, pela questão, né, assim, do país, né, em que nós vivemos, a gente sabe que existem muitas desigualdades sociais e tudo mais, não dá para a gente generalizar, né, que todo mundo daquela região é pobre ou é rico, não existe isso, por conta das grandes desigualdades sociais. Mas, de um modo geral, realmente, a gente sabe que tem, né, números altos de pessoas que vivem em condições financeiras baixas, né, na região Nordeste. Então, o que a Juliette falou e o que eu, como também, né, sendo do Nordeste, posso trazer aqui como contribuição para quem ainda consegue entender, né, o que é que esse cuscuz que ela falou tanto, né, valorizou tanto, por que é que ele pode ajudar tanto? Na verdade, por conta disso tudo que eu falei, e ele é também, né, relativamente acessível, ele é barato, e por ele render, por que é que ele rende? Porque você hidrata o flocão, né, do milho, você hidrata, então, esse amido, ele absorve a água, e também, por conta do processo de calor que vai ser submetido para o preparo do cuscuz, tudo isso faz com que haja esse inchaço. Então, né, essa absorção de água faz aumentar o volume ali, então, ele incha, então, isso vai ajudando a forrar o estômago, né? E aí você pensa, justamente falando aí, novamente, da questão do cenário do Nordeste, imagine uma família que vive num ambiente rural, que de repente tem galinha no quintal, então, essa família pode fazer o quê? Utilizar o uso desse ovo ali de fácil acesso, e juntamente com esse flocão de milho, adquirido facilmente numa feirinha da cidade, então, que é de fácil acesso financeiro, como eu falei, você tem aí uma refeição muito boa, porque você tem o carboidrato do cuscuz, você tem no ovo, né, proteína, gordura, e eu estou falando isso porque é muito comum mesmo, tá, essa mistura, né, do cuscuz de milho com ovo, tá, então, eu estou aqui tentando explicar para vocês, né, a questão, realmente, o quanto que isso pode, realmente, ser muito nutritivo, e aí, realmente, é que entra essa questão, né, de algo barato, mas que vai nutrir as pessoas, principalmente pessoas que não têm muito acesso, né, a outros alimentos, talvez mais caros, essas pessoas conseguem ter acesso a esses alimentos, no caso, como o cuscuz, né, que é barato, normalmente, e alimenta, ajuda a nutrir. Bom, e você aí que não faz parte do canal, de repente você chegou aqui por conta desse assunto, que está em alta, e se inscreva, tá, aqui embaixo você encontra o botão vermelho escrito inscrever-se, do lado tem um sininho, clica no sininho, vai abrir uma janelinha, seleciona a opção todas, e verifique as configurações no seu celular, se está habilitando você receber as notificações, porque só assim, você vai saber quando saem novos conteúdos por aqui, aqui no canal, né, eu trago conteúdos sobre saúde, de um modo geral, por ser nutricionista, eu acabo trazendo mais conteúdos que têm uma relação com alimentação e nutrição, como esse daqui, né, que eu trouxe esse link, né, de algo que está em alta, com o que eu posso contribuir nutricionalmente falando, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aqui se você gostou, se você ficou com dúvida, por conta do programa, né, e sobre esse assunto, e aqui você conseguiu ficar com algumas dúvidas que você tinha, né, esclarecidas, se ficou ainda alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, que assiste o programa, que ficou a par dessa discussão envolvendo o cuscuz, então manda esse vídeo para você ajudar a esclarecer outras pessoas também, e aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso, essa é uma outra forma de você garantir a sua inscrição, aqui embaixo você encontra na descrição alguns links, inclusive o link para você adquirir camisetas, veja lá as estampas e adquira as suas, agora sim, fico por aqui, até o próximo vídeo, Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.